praça praça vai sobe só na segue o mapa do mundo 5 a hora que eu fiz isso aqui na ver com pedaço de martelo para dar uma martelada em mim tomou martelado na cabeça na hora que ela foi da martelado girei para trás olha aí ela veio para dar outro só que eu pensei se eu der um tiro nela toma um tiro do coringa porque o azul tava moscando aí só que eu do nada eu vi uma bala lupaladora na cabeça dela nossa quem foi a salvadora da minha vida eu olhei pro lado você tava com a arma na mão e o azul e eu não tinha nem arma aí eu falei nossa salvou a minha vida entendeu vai lá compra os pneuzinhos e aí matei aonde tem que agora é eu também não para cidade calma aí que acabaram com os pneus do carro aqui tem que comprar o pneu colocar no pneu achar o outro ali ali na praça tô indo aí na praça gente só cessa aí na rádio agora tudo fica quietinho que a gente vai conversar com os alinistas tamo na praça aqui tá só vir para a praça tá tudo sabe tocar um pneu de trás foto de trás e o da frente o de trás do outro lado do outro lado do outro lado isso para mim ele tá com não ele tá com mas tá furado é aquele lá mesmo compra mais dois mas amor da minha vida é dois de trás que tá a vida tá indo levar a gente ao invés de te ajudar te atrapalha vou falar a verdade para você sabia mas eu sei que não morria porque além de te atrapalhou e me atrapalhou mas eu não levo eu tenho morrido isso aí mesmo isso que você tem que entender se eu fosse sozinho eu teria morrido entendeu eu não vou achar que eu que tô dirigindo ruim vai colocar lá um pneu demônio então eu vou chegar com o pneu acabado para nós é pelo menos é pelo menos você vê o leonígna você ficar esperando o leonígna vai embora fala cadê você vai embora já tá me devendo o pneu hein tem pneu aí eu vou cobrar tem um monte só ficar tranquilo eu vou cobrar vai cobrar vou cobrar eu vou botar o pneu na sua força você entendeu que se eu fico esperando aí eu não ia pegar o carro eu nunca ia morrer ixi eu entendi cadê vocês aqui na prata aqui na loja de comida fala aí meus queridos beleza vou levar o menino ali que veio aqui loja de comida não viu alguém gira ali ó que eu tô com medo rapaz agora se não me engano aqui é mais um outro 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 né tá aí perto que na rua aqui ó no meio da rua aqui vai brilhar aqui ó o zé periquita é meu cara tá falando ali no zancudo é esse eu já conheço só esse que eu vi que eu tava passando de nada só esse que começou a atirar na gente mas aí se eu não me ajudar como é que eu vou te ajudar cara como que eu vou te levar lá em segurança se você não me ajuda ah não e aí você veio por engano aqui vem com a nave sai atirando aqui na cidade como é que é porque é porque os irmãos atiraram no meu irmão entendi a pessoa se por engano eu pego essa arma e dou um tiro em você também não 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 então eu só preciso voltar para casa então e você vai voltar em segurança mas você precisa me ajudar entendeu vamos lá eu sei que você tem mais informação você quer mais informação minha eu quero quero saber onde eu consigo os portais cara esse portal aí eu já conheço me fala outro você conhece esse portal já já conheço mas eu só conheço o que é isso é o único que você conhece cadê seu irmão seu irmão deve saber de outro libera é cadê seu irmão pode saber seu irmão sumiu ó meu irmão ele tá cá cadê a nave que tava aqui velho ela passou e mandou lá no alto lá tá lá não não achei que é ele não conhece mas é um portal ele que importa que ele conhece que tá falando dois dois a gente já conhece de onde que você vê o seu alho e o portal dele é qual o portal dele é qual o número dele é o dos aliens que fica dentro do túnel salva os ali aliás né hum você precisa de salvação seu alienígena tá não acho que não precisa não gente mas se não tá calado libera os ali aliás deixa eu fazer o seguinte ó ó mas eu mando o que sobrar pra lá fica tranquilo calma libera os aliás né eu vim para aí eu vim para aí eu vim para aí mas é o vim para o primeiro primeiro t bomzinho que não conhece aí ó tá mole boa aí mas ele não tá me ajudando cara eu preciso que ele me ajude poriga tá irritado velho os ali eles não tem direito também hoje é t bomzinho mas calma aí você veio fazer o que na terra aqui você veio passear aí veio ver a gente o irmão foi o que tem e cadê ele agora ele tá voltando tá voltando tá enrolando a gente e que você vai dar em troca pra nós já que você tá ajudando a gente libera ali aliás mano fala aí que você vai ajudar o que você vai dar pra nós então mano eu sei não mas eu acho que tá enrolando a gente para o outro passar informação que metal que é ouro então é isso que eu tô falando para chamar uma coisa que o irmão dele sumiu tá olha tá por aqui tem ouro tá mas aí ele vai dar ouro é muito lá pra dentro do túnel de vocês lá tem me lembra de ouro é muito velho olha pra gente aí que altura que é esse portal lá será que é bom se eu esmagar a cabeça dele conseguir eu nunca vi cor de sangue de alienígena olha lá caraca tem dois aliás ele tá falando mas não falava sua língua que porra é esse tá maluco o ali aliás eu sou seu fã libera os ali aliás ele gosta ele gosta ele gosta pronto aí chegou seu irmão cara fala meu querido como é que você tá com esse monte de pau no cuba eu quero ter que ser muito ser humano aqui como é que é como é que é como é que ele tá no meu pé cara que é isso cara eu sou a gente pode fazer uma negociação com vocês aí cara que ele não tem tpm também menor você é louco que que você quer em troca cara e aí coringa eu preciso saber informação de onde eu acho os portais aí do doutor freeman tá cara sabe o que você sabe onde você acha portal cara eu vou te falar onde você acha portal o cara tá me ameaçando aqui como é que eu vou te falar onde que eu acho fala vai é a casa procurando cara é essa que você acha não 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 calma aí cara a gente tá em paz aqui eu sou um cretino tá jogando tijolo em mim o outro 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 tem mais um outro ali ali ó calma aí rapaz é não ó ó calma aí ó se você quiser a gente pode fazer um pode fazer um acordo de limpar, ainda pode fazer um acordo na guerra. Qual acordo? Se você quiser, eu chamo o Mazlabi aqui agora e mato todo mundo. Qual acordo? Mas você vai morrer? Mas vocês também vão morrer também. Você acha que não? Não. Que que tem eu? Posso só mandar uma mensagem que é rapidinho? Pera aí. O outro deve tá com arma. Ué, mas meu braço tá cansando. Isso aí. Vamos lá. Ah, olha aqui. O sapato tem uma... Deixa eu fechar ele aí. Quase que eu perco meu poçote, cara. Quase que você perde, você viu? Que absurdo. Entra aí que você vai comer. Levanta a mão, vai. Tira o celular dele aí, velho. Esse aqui não tem... Ele tá mandando mensagem. Não tô não, não tô não, não tô não. Para de ser mentiroso. Tô estressando, eu vou matar um daqui já já, gente. Calma aí, cara. A gente tá em... O que é isso, cara? A gente vem em paz. Exatamente. Salve os alienígenas, cara. Nós vemos em paz. Já conseguiu essa informação, já? Alguém silencia com o cara ali, velho, por favor. Pois é, cara. Os alienígenas tem direito igual nós, gente. Salve os alienígenas. Você vai dar o quê pra nós? Eu posso ver pra você, velho, que é melhor pra você. Que tal uma garota nova? Porque você é um velho, né, velho? Que legal, garota nova. Vai dar trabalho, rapaz. Eu quero morrer. Ali, alienígena, fala pra mim. Qual dos seus irmãos o que você gosta mais? É, exatamente. É isso que eu quero saber. Como é que é, cara? Qual dos seus irmãos o que você gosta mais? Cara, eu não gosto de um deles não, cara. Pra ser sincero. Vou esmagar um aqui, peraí. Você pode sair vivo, cara? Eita porra. Não, calma aí, cara. Calma aí. Salve os alienígenas, mano. Tô puto nessa porra. Pô, cara, cê matou meu irmão, cara. O próximo é esse de uma levantada. Deixa isso aí não. Não, agora a gente vai ter que... A gente vai ter que... Não, calma aí, cara. Vai ter que entrar num desacordo aqui, cara. Vai dar muito pra vocês. Vamos fazer um acordo aí, vai. Não, não. Cês acabaram de matar meu irmão desarmado ali, cara. Cê quer ter mais um irmão? Cê quer ter mais um irmão morto? Não, não. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, gente. Ó, o próximo é esse aqui. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Eu tô matando meus irmãos assim do nada, cara. Esse daí não, né, cara? A gente vem em paz aí. Calma aí, salva os alienígenas. Posso dar uma mijada? Quero mijar. Mija ali no canto. Mija aqui, ó. Ali no canto ali, ó. Sai não. Sai não. Corre um Elvis aí. Ele mija de pé ou sentado? A gente vai descobrir isso agora. Vai segurar no meu pinto, cara? Sai não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O meu Deus é tarado, rapaz. Pera aí. Pera aí, mano. Pera aí. Pega esse negócio verde aqui, né? É vermelho. Pega na laborela aqui, ó. Vem cá. Pega na laborela aqui, ó. Vem cá. Vou te mostrar como é que funciona o negócio de um ETzinho. É neão? A urina sai deão. É, vai dar uma mamada. Pega na laborela aqui, ó. Mas não gama não, tá? Porque eu não tô... Será que você vai meter a adrenalina dele e revive de novo? Faz o quê? Meteu a adrenalina ali, Verda. A gente vai pra você aqui. A gente vai pra você aqui. A gente vai pra você aqui. É um negócio que ele usa pro coração, gente. Tira nós daqui, cara. Eu te ajudo. Eu te dou umas armas, entendeu? Tira nós daqui. Ô, Lili. Será que a gente levar ele ali e usar a adrenalina nele? Eu te dou carregamento de munição e tudo. A gente vai testar, né? Mas, ó. Mas, ó. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vou até falar baixo aqui, ó. Vou até falar baixo. Tá me ouvindo? Baixinho? Eu quero vingança. Aquele velho matou meu irmão, meu primo, entendeu? Se você matar ele, eu te dou mil balas de GT. Mexe nele. Dá uma reanimação. Vai que vai. Me dá um autógrafo. Mil balas de GT. Tá. Eu dou um autógrafo, mas eu tô negociando aqui, entendeu? Vou passar essa missão pra alguém mais corajoso ali. Então passa aí que eu te dou. Me dá um autógrafo. pro Zé. Ô, Polino. Tá bom. Vem cá. Vagabundo. Vamo embora ou não vamo? Não vai salvar seu irmão ainda. Muito obrigado pelo autógrafo. Calma aí, cara. Tá salvando seu irmão, então. Aí, ó. É assim que você quer? Isso. Obrigado pelo autógrafo. Meu amigo. Posso tentar usar a adrenalina ali no seu irmão? Tô vendendo um autógrafo que do anelês dá por 12 milhões de reais, hein? Que a gente vai ter esse aí. Ah, então. Não vou usar, então. Tá simples. Usa não. Usa não. Usa não. Usa não. Usa não. Tá bom, senhor. Tá tranquilo. Ninguém vai usar, então. Usa não. Olha ali. Olha ali. É igual que não gostava dele. Vamos ver pra você, rapaz. Ué, cê vem todo santo dia. Cê vem todo santo dia pra cá. Mata um monte de gente. A gente mata nenhum. Eu nunca matei nenhum ser humano. Não, mas só mata gente. Cara, que eu não entendi o que cê falou, cara. Ele falou que você é um pau no cu. Oi gente, vamos levar os alienígenas embora? E deixar esse alienígena embora, porque esse alienígena é tato. É, eu tô louco pra matar ele, mano. Eu tô louco pra matar ele. Putz, cara. Ele tiver, ele tiver, ele tem mau alien. Putz, cara. Putz, foi mau cara. Putz, foi mau cara, foi de mim mesmo. Putz, cara. Mataram o ar, mataram o cão daqui, velho. Caralho. Putz, cara. Leva o alien lá. Vai, vai, leva o alien, vai. Corre rapaziada, corre rapaziada. Só nos alienígenas, Jesus. não 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 é não não é só pessoal entra aqui salve ali ali ajuda eles na burro entra aqui salve ali ali ajuda entra aqui cara eu vou levantar o velho aqui peraí cadê seu irmão o velho do velho aqui na praça aqui não né tem que pegar um carro eu tô aqui atrás vai na rua vai na rua olha o velho do velho olha lá olha ele lá olha lá olha ele ali ó meu velho do velho e esse olha ele atrás ele ali ó vai vai embora vai na rua bora filha bora filha da puta acelera essa merda vamo embora vamo embora vamo vamo embora vamo embora vamo a caralho vamo embora põe o sinto ai cara ai seus humanos do caralho é o seguinte que ta falando que é o zorba ta eu to no comando agora é bom vocês prestar atenção eu to com um amigo de vocês aqui a gente sequestrou ele a gente vai matar ele se vocês não meter o pé entendeu seus filha da puta O que é isso? Cara, se você matar ele vai ser um favor, viu? Olha que eu falo no cu! Eu falo de mesa! Ah, você não fala assim não, hein? E aí